Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira com a entrevista exclusiva com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que vem deixando a esquerda alhaça maluca, né? Os caras ontem, acho que foi ontem, né? Tentando impedir a chegada dele em uma cidade, o MST querendo mandar na cidade eles invadem uma terra ali e já acham que é dele, de repente vem os fazendeiros, jogam um monte de feijão pra cima deles eles vão embora sem saber que estão usados como massa de manobra pelo Barbudinho o Barbudinho que falou que são eles que sustentam o Brasil com o arroz e a agricultura familiar, verdura familiar esse Barbudinho não tem nem cara feia pra mentir, né pessoal? Já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito inscreva-se e vamos pra mais um vídeo A novo da revista Oeste, que é o Faroeste à Brasileira. Como vai, presidente? Tudo bem, se você me der uma honra pra participar com mais tempo no futuro, ficarei muito feliz Mas você sabe que dá uma especialidade minha Você sabe que isso eu não vou ter problema em dar oportunidade Mas depois do incumível, aquela medalha acabou com a minha vida Acabou com a minha vida Presidente, a gente queria lhe fazer uma pergunta sobre o evento conservador em Santa Catarina neste final de semana E o presidente da Argentina, Javier Milley, vem e vai pra esse evento E respondeu à altura as ofensas do presidente Lula, vai lá falar no Congresso Conservador E não vai ao encontro com o presidente da República Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor presidente, vossa excelência, avalia esse evento que vai acontecendo no final de semana? Esse evento já entrou no calendário do conservadorismo Tem sido realizado pelo mundo todo E com toda certeza a resposta do Milley ao Lula é porque o Lula, enquanto presidente Ele fez campanha pelo então, outro presidente da República, lá da Argentina E ele jogou pesado, com dinheiro nosso, inclusive Então ele tentou interferir de forma deseal nas eleições da Argentina E obviamente o Milley não vai esquecer isso daí No meu entender não está dando o troco, não é nem uma retaliação É uma resposta à altura do que esse atual governo brasileiro tem feito de estrago pelo mundo todo Em especial para nós aqui Então não interessa, no meu entender, para o presidente da Argentina Ter um encontro com o Lula, ainda mais num evento como esse daí Se bem que nesse o Lula não foi convidado De conservadorismo ele não tem absolutamente nada Mas não é um encontro do Milley aqui comigo para provocar quem quer que seja A gente vai ter uma reunião reservada A gente vai trocar figurinhas e tocar o barco Afinal de contas a direita está ganhando espaço no mundo todo Porque é o lado certo Assim foi no Parlamento Europeu Assim foi nessas eleições fora de época na França Com a Le Pen conseguindo a maioria das cadeiras Assim são as pesquisas honestas dos Estados Unidos No tocante à volta do Trump E a gente espera que isso aconteça em novembro, próximo agora E assim está caminhando o mundo É o tal do pêndulo Eu espero que esse pêndulo agora quando voltar para a direita para valer Com essa vacina que estamos tendo ao longo dos últimos meses ou poucos anos O mundo todo, em especial aqui o Brasil Fique do lado certo, que não vai entender Que corresponde com a intenção da maioria da população de bem do Brasil Presidente, ontem o MST tentou impedir a sua chegada a Paraupebas Falei certo, Vitor Brown? Isso, isso Parauapebas A gente sabe que o Pará é governado por um aliado do presidente Que é o Hélder Barbalho, governador de lá Como é que a polícia militar do estado do Pará Ela chegou a ser prestativa? Porque a gente viu imagens de pneu queimado Justamente aquelas imagens que o STF usou Quando os caminhoneiros resolveram parar Tomaram os caminhoneiros em janeiro do ano passado Por terroristas e etc e tal Mas não se viu uma reação dessa que o MST fez Nas vias públicas para impedir o seu acesso à população de lá Como é que foi essa experiência? Ruim, nós sabemos que foi Mas como é que isso foi resolvido, presidente? Olha, nós ficamos sabendo aproximadamente 10 quilômetros antes Que tinha uma barreira do MST Foi um escalão mais avançado nosso Prosseguiu até esse local de contato Nós ficamos para trás para ele dar um contato Mas as forças de segurança do estado também estavam presentes Polícia militar, entre outros E foi resolvido praticamente no diálogo aquela questão Conseguimos um vídeo depois Do que aconteceu lá naquele momento E eles estavam E simplesmente o líder do MST O líder da facção criminosa Falou que eu não era bem-vindo na cidade deles Ou seja, o MST agora tem cidade lá no Pará Não sabia disso Mas foi bem resolvido Até eu fiquei surpreso positivamente Houve uma certa divulgação por parte da imprensa oficial E transcorreu sem transtorno Até porque eles foram infelizes Onde escolheram o local para fazer a manifestação Tinha muitos populares, camisa amarela Estavam aguardando também a nossa chegada na cidade Então eles não tiveram sucesso Tendo em vista a parte considerável da população Ao nosso favor Favorável àquele ato Que nós fomos realizar em Paraupebas Então tranquilo, sem problema Bom dia, com estresse Eu estou com alguma dúvida O Felipe fez foi resolvido ali Sem nada de força naquele momento Eu estou curioso para saber o nome da cidade do MST Se é MST Lândia Alguma coisa assim Pavinato, durante o meu governo Não fizeram nada Mas eles responderam Eles disseram que por conta da pandemia O sem-teto ficaram em casa O sem-terra ficaram em casa O advogado falou Ele falou assim Não teve invasão por causa da pandemia Então assim, o sem-terra ficou em casa Aí você me explica como é que funciona O Marcelo Bela vai fazer uma pergunta só, presidente Presidente Presidente, saudades do senhor e das nossas motocicletas Espero que o senhor esteja bem e recuperado do hospital Presidente Bolsonaro O CEPAC é um evento que começou há 50 anos atrás Quando o Richard Nixon Ele renunciou no Partido Republicano Pelo problema lá nos Estados Unidos Os comunistas americanos, através dos democratas Quiseram tomar o poder E aí começou o CEPAC Aqui no Brasil, desde 2019 Já temos esse evento no calendário O senhor tem conversado com o presidente Trump Que provavelmente agora vai ganhar as eleições dos Estados Unidos Presidente Trump ganhando Com o nosso presidente Lula aqui no governo O Brasil vai sofrer sanções? Olha, quando você perde o poder, né Muita gente vai embora, te abandona Eu mantenho um contato com o presidente Trump Desde há muito tempo E enquanto eu presidente ele também Conversamos muito sobre os nossos países Por exemplo, exploramos algumas coisas no Brasil Agregando valor para nós também Conversamos sobre o comércio norte-sul Também dá grande preocupação Que você vê num bloco Você vê lá junto China, Rússia Irã Venezuela E o Brasil, né Já de Praticamente mão dada com esse bloco também Então essa preocupação Sempre existiu nossa lá atrás Depois nós perdemos o poder Mas essa preocupação continua Eu tenho vontade de continuar servindo No meu país Vocês sabem por que eu estou inelegível Nenhum crime eu cometi, né Reuni-se com embaixadores Pelo amor de Deus A gente vê que É uma medida que a esquerda Toma, né Vem tomando Para evitar que Nomes competitivos Disputem eleições Bem O que eu espero Do presidente dos Estados Unidos Uma vez ele chegando Que a política O mundo vai mudar E também Com toda certeza Trump vai ter uma Uma postura Mais objetiva No tocante Ao Brasil Se ele sempre se preocupou lá atrás Com o que era a Venezuela Obviamente ele não quer uma Venezuela Ampliada, né E muito Com o Brasil Nesse grupo Que eu também Vejo com muita preocupação A presença do Brasil Presidente Jair Bolsonaro Conosco aqui no Faroeste A brasileira Vitor Brown Quer lhe dar um alô, presidente? Presidente, boa tarde Tem muitas lideranças aqui no Congresso Falando agora Especialmente com essa Piora da economia E com essa disparada do dólar Na possibilidade No início de uma discussão Sobre processo de impeachment Do presidente Lula Queria ouvi-lo sobre isso O senhor acha possível No cenário atual É uma realidade Que o Brasil pode viver Nos próximos meses Um processo de impeachment E seria bem-vindo Na opinião do senhor, presidente? O que segura um presidente Na sua respectiva cadeira presidencial É a economia E infelizmente Hoje estamos vendo Que é praticamente impossível A economia melhorar Com as propostas Ora Apresentadas No parlamento Bem como na prática O que vem acontecendo No Brasil como um todo Estava agora há pouco Discutindo aqui Conversando com O Tineu Cortes Que é o líder do partido Sobre o projeto De lei complementar Que regulamenta Então A reforma tributária São 500 artigos A primeira coisa Nos assusta Mas não era para Não era para Desburocratizar Facilitar Diminuir o número De impostos E estamos vendo Que é exatamente O contrário O governo resolveu Fazer o ajuste fiscal Em cima de Aumentos de impostos Ou criação De outros impostos Que onera A já Bastante Sofrida Classe produtora Do Brasil Estava também O deputado Passarinho Aqui do Lá do Pará Por coincidência No estado Que eu acabei de chegar E ele é a pessoa Que está Na linha de frente Nessas negociações Em Brasília Nenhum setor Está satisfeito Com essa proposta Se bem que ela É para entrar em vigor Daqui a alguns anos Ou seja Uma bomba Com efeito Retardado E nós estamos buscando Uma maneira De Primeiro ser contra Essa proposta Como um todo E pois Caso venhamos a ser derrotados Atenuar As consequências Para A classe produtiva Do Brasil Ou seja Ninguém entende O que esse governo faz Pelo que me parece É uma excelente proposta O que está sendo feito Para quebrar o Brasil Que afinal de contas Essa Essa turma de esquerda Não consegue Ficar à frente Muito tempo De um país Organizado Economicamente Falando Então eu acho Que dificilmente As medidas Tomaram até o momento E o que está acontecendo Na prática Com o mercado Não terá vida longa À esquerda Agora Ninguém entende Como é que nós Perdemos as eleições O próprio A própria forma Como o povo Sempre tem me recebido Ao longo Desses Desses últimos Um ano e meio É algo relativamente Que não dá para entender A forma carinhosa Respeitosa E bastante participativa Por parte da população Mas vamos considerar Isso página virada Eu tenho esperança Que nesse trabalho Estão fazendo Por todo o Brasil Não só o meu partido Algumas outras pessoas De outros partidos Também Têm feito um bom trabalho Também Não vou dizer Que somos aqui Os virtuosos Dessa história toda Teremos uma grande guinada Na política Em outubro Do corrente ano Olha De tudo que foi falado Aqui presidente Eu só fico receoso Do Trump Ficar gostando Do Lula Porque o novo nome dele Agora é Viagra Do dólar Ele tem seduzido O dólar sobe Cada vez que ele aparece Ele pode seduzi-lo Fácil Fácil Professor Marcelo Suano Presidente Boa tarde É um privilégio Poder fazer Um diálogo Com o senhor A minha pergunta Ela é bem direcionada Na estrutura política Que nós temos no Brasil Quando o senhor Foi eleito No primeiro momento O senhor fez uma declaração Que foi bem interessante O senhor disse que não ia negociar No congresso Com parlamentares individualmente O senhor ia negociar Com propostas Com blocos E isso assustou O congresso nacional Razão pela qual Tudo foi feito Para lhe atrapalhar Isso é fato É evidente A pergunta que eu lhe faço É diante desse quadro Imaginando que o senhor Possa ser reeleito Presidente da república Ou se não puder Seja eleito Presidente da república Uma pessoa Que esteja bem afinada E receba o seu apoio Qual é Como que o senhor vê A possibilidade De fazer uma reforma Do nosso sistema político Em que Redirecione Consiga equacionar As relações Entre os poderes Isso é mais importante Acabe Com a questão Do foro privilegiado Como que o senhor avalia A necessidade De uma reforma política Olha Ela Se necessária Ela é É viável Se você fizer Uma boa bancada Eu acredito Que nós Venhamos a crescer Bastante Nas eleições De 26 Daí você pode Encaminhar Reformas Políticas Você vê 594 parlamentares É um número Exagerado Não vou falar Que tem que ter Metade disso Mas Reduzir Um quarto É possível Até para você Ter um diálogo Melhor dentro Do parlamento A questão Da independência Real dos três Poderes Você tem que Buscar isso Daí Sabemos da interferência De outro poder Que é bastante Forte Foi no meu governo E está sendo Atualmente Agora Você Com a bancada Forte De parlamentares Conscientes Com a população Que tenha conhecimento Do que é A vida Pública E estão tendo No meu entender Nós conseguimos Despertar Certas Coisas Adormecidas No meio Da população É possível Você Não é apenas Sonhar E ter esperança Você tem Que Buscar Essas reformas Que não pode ser Um remendo Novo Em calça Velha Mas dá Para você Resolver Hoje em dia Você vê Até parlamentares Aqui Até peço Para você Não demorar Muito Tem mais De uma Desenha Parlamentar Aqui do lado Aqui Que estamos Conversando Sobre Vários Assuntos Eles Sentem A necessidade De ter Certas Melhoras A gente Não pode Continuar Com O que está Acontecendo No Brasil Sem uma Possível Solução Para todo Esse caso Aqui É fazer Eu digo Isso não precisa Nem de novas leis Você tem Que cumprir Fazer cumprir O que está aí Ter o devido Respeito Não pode Ter um poder Sobressaindo Mais do que Os outros Porque senão A tendência É todos Nós naufragarmos Hoje em dia Eu acho Que até Essas Pessoas De outros Poderes Estão tendo A consciência Que Aqueles que Investiram De forma Praticamente Bastante Fora Das quatro Linhas Para mudar O governo E botar Esse cara Que está aí Todos Vão perder Ninguém Vai ganhar Ninguém Vai perder Tem que querer Flajear Mas todo mundo Todo mundo Vai perder Realmente O que está acontecendo Chega a dar Saudade Chega a dar Saudade Da Dilma Ouviu o Lula Falando Dessas Groselhas Ninguém Ninguém Vai perder Ninguém Vai ganhar Mas tudo bem Então Essa consciência Coletiva Que está sendo Que está vendo Acontecer Aqui no Brasil É a nossa esperança De mudanças Apenas isso aí Olha Presidente Eu sei que o senhor Está cheio De compromisso Mas a gente Vai ficar Só mais umas Três Quatro Horinhas Aqui Brincadeira Não vou Fazer isso Absolutamente A gente Viu essa semana O presidente Lula Chamar Os críticos De cretinos De quem critica Vale menos Que titica De cachorro A gente vai vendo Essa demonstração De amor Do presidente Do amorzinho O bem Etc A luta contra o fascismo E eu tenho Muito que lhe agradecer Ter aceito Esse convite Presidente E E lhe agradecer Também A oportunidade E a generosidade De poder falar contigo Nós já falamos Pessoalmente Algumas vezes Bom pessoal É isso aí Meu povo Entrevista Com O ex-presidente Bolsonaro O Barbudinho E os seus aliados Só o Odel E ele falando O Barbudinho falando Que Os opositores dele Que sentem raiva dele Mas por que Na mente dele Ele falando Que os opositores dele Sentem raiva dele Porque ele está fazendo Bem ao povo brasileiro Na onde Pelo menos eu Se ele estivesse fazendo Um excelente governo Pô Não tenho que questionar Não A gente Eu não tenho time Não é que eu tenha Um lado Independente Que é o caso Dos Petelândia Os Petelândia Tem lado Eles tem lado Eles Independente Do que estiver Acontecendo No país Ele morre Abraçado Por Barbudinho Tem um cara aí Que ele Faz Entrevista Com os pedestres E pergunta Para as pessoas Se elas estão Gostando do governo Do Barbudinho Elas falam Nossa Está mil vezes Melhor que antigamente Nossa Está uma maravilha Ele pergunta Mas o que Que melhorou Aí a pessoa Fica A A E A O A A Cita Só uma coisa Que melhorou Aí Estava Ruim E melhorou Agora Ela fica O E A E A E A E não sai nada Não tem Não melhorou nada Eles não sabem Dizer Se melhorou Alguma coisa Ou não Não tem Não é Por Melhoras Do governo Ou não Que eles fazem É É por Amor Gente O cara Parece Parece Não vou falar Não Para não Gerar Parece aquelas Pessoas que apanha 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 Do marido E mesmo assim Não quer largar O cara Parece Ah não Não Tá tudo bem Tá maravilhoso Pelo menos É tipo aqui Pelo menos Ele põe Arroz e feijão Dentro de casa Pelo menos Ele isso Pelo menos Ele aqui Pelo menos Ele fala bem Pelo menos O barbudinho Fala bem Pelo menos Ele não fala As leiras Pelo menos Ele não Não fala Verdade Pelo menos Ele mente Pelo menos Ele engana Para não mostrar Verdade Para a gente Pelo menos Isso Pelo menos Aquilo E nada Vem sendo Feito Amazonas E no Amazonas E no Pantanal Feito A maior Queimada De todos Os tempos De todos Os tempos Sendo o governo Barbudinho Quem aí Assiste a Rede Globo Comenta aí Se eles estão Falando nisso E estão culpando O atual Mandatário Se estão Fazendo Um videozinho De salve As girafas Do Amazônia Estão fazendo Pois é Pois é É tudo Quer dizer Esses aí Ganham Ganham O Anê Está aí O Anê Está aí Para eles Ele sabe Que o cara Não vale Um pique ruído Mas que o papel Está engordando O bolso deles Meu irmão Eu acho que a maioria Das pessoas No lugar Desses artistas Aí Faria a mesma coisa Gente Uma massa Esmagadora Faria Porque Milhas Muitas milhas No bolso Da pessoa E o resto Da população Que Se vire O negócio É complicado Eles fazem Mas sabem Que o cara Não vale Um pique ruído Mas vai Pingar no bolso Vai cantar A pedra Igual O arrozão Cancelaram O arrozão Por que Cancelaram O arrozão Porque Nenhuma empresa Quis participar Da falcatrua Rapaz Vou participar Disse aí Lá na frente Vem uma investigação CPI Você convocado Preso Dá depoimento E tal Porque os Caras Que fez O negócio Se livra O cara Que fez A parada Livra O rabo Deles Aí vai Sobrar Para quem Para os Caras Que Aceitou Participar Do esquema E é O errado Mas É isso aí Barbudinho Hoje Barbudinho Amanhã Barbudinho Para sempre Segundo Espetelândia Só não Sabe Explicar O motivo É Não sabe Explicar O que Melhorou Mas Para eles Melhorou Muita Coisa Não sei Não Porque Eles Têm Um mercado Paralelo Um mundo Paralelo Eles vivem Um mundo Paralelo Professores Menos Está maluco De greve Eu não me lembro De greve Na época Do governo Bolsonaro Aqui na minha Cidade Até os Coletores Coletores De lixo Entraram De greve Então É um reflexo Mas não tem Nada a ver Tem a ver As coisas Refletem O Brasil O mundo É um motor O mundo É um motor Se tiver Alguma Engrenagem Quebrada Estragada Vai prejudicar Todo o motor Foi o caso Que aconteceu Em 2020 É um bom Exemplo Uma engrenagem Lá na China Que acabou Arrebentando O motor Do planeta Inteiro O bolo De Paula Pimenta Em comissão Da Câmara Que irritou Deputados É Deu o bolo Porque ficou com medo Ficou com medo Bolsonaro Faz postagem E manda Duro recado A Lula Abre aspas Dominado Pelo ódio Revista Revista De Portugal Detona Evento Marpa Luz Confusão Jornalista Da Globo News Bate em boca E sobe O tom Durante o programa Ao vivo Veja o vídeo Eu vou dar uma olhada Eu quero ver Esse eu quero ver Bom pessoal Ficamos por aqui Não saia sem deixar o seu like E ainda não for inscrito Se inscreva no canal